Voltamos com a repórter Paula Winter, que tem as informações sobre a vacinação contra o HPV em Nova Friburgo. A segunda dose da vacina contra o HPV já começou a ser aplicada. E ao meu lado, para esclarecer o assunto, a coordenadora de imunização, Ana Paula Lessa. Bom, Ana, como será feita essa aplicação? Então, nós vamos continuar trabalhando com as escolas e também com as unidades de Conselheiro, Olaria, Centro e São Geraldo. Então, essas meninas devem, primeiramente, procurar a escola, saber se essa vacina vai ser feita na escola dela e, se for, ela aguardar o dia. E, caso não seja uma escola que vá trabalhar com a vacina, ela pode ir a alguma dessas unidades, de segunda a sexta, de oito e cinco. E qual a importância de tomar todas as doses? É porque uma dose só, ela não confere a imunidade. Então, assim, tomando apenas uma dose, a menina, no futuro, ela pode desenvolver a doença. Então, assim, os estudos que o Ministério da Saúde faz, ele diz que é necessário essas três doses, uma seis meses após a outra e cinco anos após a primeira, fazer a terceira dose. E isso vai conferir a imunidade contra a doença, contra o câncer. E as meninas que vão ser vacinadas, o que elas precisam levar para conseguir a vacina? É importante que elas estejam dentro da faixa etária, né, que agora se inicia com nove anos e vai até os treze anos. O Ministério ainda está liberando essa faixa etária até os treze anos, né, e que ela leve um documento de identidade que comprove essa idade dela. E a sua caderneta de vacinação é muito importante também. Bom, Ana Paula, muito obrigada pelas informações. Lembrando que sem a segunda dose, não há proteção. Anny, eu volto com você para o estúdio.